A indústria extrativa é fundamental para a transição energética e para a transformação da sociedade para uma economia mais verde. No mestrado da Engenharia Geológica e de Minas, poderás desenvolver técnicas de prospeção e mineração mais sustentáveis, contribuindo para a digitalização da indústria mineira. O curso é para estudantes de primeiro ciclo em áreas relacionadas com a engenharia. Ao optares por este mestrado, terás a oportunidade de escolher disciplinas livres ou minors, montando o programa curricular à tua maneira. Desde a descoberta de novos recursos minerais, à sua avaliação de prospeção, exploração e gestão, passando pela monitorização em tempo real das operações mineiras, avaliação dos impactos ambientais e recuperação de minas e pedreiras, no mestrado da Engenharia Geológica e de Minas, entras numa área altamente versátil e indispensável para o futuro sustentável da nossa sociedade.